Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. Olha, os cientistas descobriram uma nova variante do vírus da Zika. A nova cepa é mais transmissível. Os pesquisadores alertam para um possível surto mundial da doença. Os cientistas apontaram que o surgimento da nova variante seria capaz de gerar nova onda de casos da doença, para a qual ainda não há vacina disponível. Nos três primeiros meses deste ano, foram 280 mil novos casos. Um aumento de quase 32% em comparação à mesma época do ano passado. De acordo com os estudos, a mudança climática ameaça os esforços para erradicar as doenças tropicais. A vigilância epidemiológica também pode atuar para dar respostas mais rápidas nessa situação e assim evitar a propagação da doença. Entre os motivos está a imunidade natural de pessoas já infectadas, sobretudo no Nordeste, onde houve prevalência de casos. O Nordeste é uma das regiões mais afetadas este ano, de acordo com os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado nesta semana. Sozinha, a região registrou 1.011 casos, mais de dois terços do total. Um dos riscos da doença é a infecção em mulheres grávidas, já que o vírus pode causar microcefalia em fetos. Nessa malformação congênita, a cabeça do feto passa a ser menor que o considerado normal pelos especialistas, muitas vezes sem o desenvolvimento adequado do cérebro. A Receita Federal informou que arrecadou em março mais de R$ 164 bilhões em impostos e contribuições. A quantia representa uma alta de 9% em relação a fevereiro. O aumento está relacionado à maior arrecadação de impostos cobrados de empresários. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, a arrecadação federal passou dos R$ 548 bilhões, o maior volume da história. E uma pessoa morre no Brasil a cada quatro horas por acidente de trabalho. São Paulo é o estado que registra o maior número de casos. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. O estudo aponta que uma pessoa morre no Brasil a cada quatro horas por acidentes do trabalho. A pesquisa também aponta que, de 2012 para cá, foram registrados quase R$ 6,5 milhões de acidentes com trabalhadores com carteira assinada no país. Carolina é jornalista e trabalha como assessora de imprensa. Ela já sofreu um acidente e precisou ficar três meses internada em um hospital. O trauma deixou sequelas. E hoje eu faço tratamento por conta minha mesmo, porque é um tratamento que eu vou ter que fazer por um longo período. Eu nem tenho ideia de quando eu vou receber alta disso. Hoje eu tomo medicamento de uso contínuo e faço um tratamento com Botox. Hoje o Botox é muito usado para tratamentos de dores. Então eu aplico Botox na região da cabeça de seis em seis meses para controlar a dor. Em 2021, o estado de São Paulo foi o que mais registrou ocorrências. Foram 143.589 acidentes. Minas Gerais aparece em segundo, com 47.615. Rio Grande do Sul em terceiro, com 36.386. E o Paraná em quarto, com 32.700 acidentes. Entre as situações que geraram mais ocorrências, as quedas estão em primeiro lugar, com 18.712 casos. Seguido de impactos contra objetos, com 17.795. Segundo especialistas, uma das causas dos acidentes é a falha na identificação dos perigos existentes. Para eles, as empresas deveriam investir na implantação de uma gestão em saúde e segurança do trabalho. Onde o foco é você identificar os perigos e minimizar os riscos existentes na segurança do trabalho. Então o foco é justamente fazer com que esse número craia, com que esses programas que auxiliam as empresas a reduzir isso seja mais efetivo. No passado isso existia, mas por conta de uma série de atitudes das empresas, isso acaba sendo deixado de lado. E a segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho, vem justamente com essas atualizações, fazer com que isso seja mais realista, mais vivo dentro das empresas. O acidente de trabalho causa diversos traumas e é um pesadelo para empregados e patrões. Os prejuízos são enormes para os dois lados. Para ambos, com certeza. A empresa é o custo financeiro, aquela relação de ter que colocar um novo empregado, começar de novo. E esse antigo ainda estar vinculado. Depois tem a questão da estabilidade. Depois a estabilidade ainda tem, quando ele recebe a alta da Previdência Social, a possibilidade do INSS entrar com uma ação de regresso, cobrando todo esse custo que teve com o empregado em razão do acidente da empresa. E quando desligado, o empregado muitas vezes entra com uma ação trabalhista. Já para o empregado, a falta do convívio com a família, às vezes algumas sequelas, perda de membros, é muito complicado para ambos. A prevenção seria melhor para qualquer um dos lados. E a dica dos especialistas é unânime. A prevenção é a melhor arma para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. Se cuide, lembre que tem pessoas esperando por ele, que ele tem que voltar e voltar bem. O ambiente tem que se salutar, tanto na empresa quanto na casa. E o Brasil foi responsável por quase metade da destruição das florestas tropicais no mundo em 2021. A conclusão foi de um estudo que é feito todos os anos nos cinco continentes do planeta. Grandes áreas foram queimadas ou desmatadas, sendo substituídas por cultivos e pecuária, especialmente no Brasil. Os dados são do estudo anual da Global Forest Watch, do World Resources Institute e da Universidade de Maryland. No ano passado, mais de 11 milhões de hectares de florestas foram perdidos nas regiões tropicais. E destes, 3,75 milhões corresponderam a florestas primárias. Segundo cálculos de pesquisadores, a destruição dessas florestas liberou 2,5 gigatoneladas de gás carbônico na atmosfera em 2021, o equivalente às emissões anuais da Índia. Mais de 40% das florestas primárias perdidas no ano passado estavam no Brasil, com cerca de 1,5 milhão de hectares derrubados ou queimados. Além das florestas tropicais, o relatório mostra que as florestas boreais sofreram a maior perda de cobertura florestal em duas décadas. Os dados foram divulgados depois do compromisso de 141 líderes mundiais na COP26, realizada no fim do ano passado para deter e reverter a perda de florestas até 2030. Os pesquisadores advertem que, para atingir esse objetivo, será necessário reduzir drasticamente a destruição de florestas primárias a cada ano, até o fim da década. Uma província síria que faz fronteira com a Turquia ganhou um presente na primavera boreal, a floração da papola. O espetáculo de cores acontece nos campos onde são travadas batalhas da guerra civil no país. Em meio ao campo de batalha, flores, muitas flores. Em Idlib, no noroeste da Síria, as papoulas estão em plena floração, levando a cor da primavera boreal à região sacrificada pela guerra. A província, localizada na fronteira com a Turquia, tem sido alvo de violentos combates entre as forças de Damasco e insurgentes contrários ao regime de Bashar al-Assad. A guerra síria já dura 11 anos e deixou mais de 380 mil mortos. Quem sabe as flores não sirvam de munição para a paz. A guerra síria já dura 11 anos e deixou mais de 380 mil mortos. Eu agradeço por sua companhia e convido para continuar ligado em nossa programação. Até mais!